o pessoal eu quero dizer para as pessoas que já estão fazendo teste que na conta demonstrativa se o spread não for até 0.5 meio pip você não vai conseguir fazer um bom teste tá porque o robô ele é criado para conta o robô é porque o robô é criado para conta até meio pip de spread tá tem algumas corretoras não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda das corretoras mas tem várias corretoras de spread zero zero ponto alguma coisa tem que ser até 0.5 entendeu tá porque porque se for é um pip um pip e meio dois pips o robô ele abre a ordem porque o robô vai abrir a ordem mas não vai